Hoje nós vamos fazer o tutorial aqui do jogo Luma Island. Primeiro a gente tem que pegar o machado de cobre aqui. Beleza, pegamos. E a gente vai usar ele pra... Ah, dá pra murchar a câmera, eu achei que não dava. A gente vai pegar esse machado pra quebrar aqui a árvore. Cortar a árvore. Na verdade ele tá mandando cortar o arbusto ali, eu acho. Não, a árvore, vamos lá. E a árvore de ferro que não cai. Beleza, pegamos madeira e uma pá de coisa. Aqui tem um baúzinho. Peguei alguma coisa dentro dele. Tenho que construir agora uma serraria. Dá pra entrar aqui nesse lugar? Dá. Meu Deus, olha o tamanho disso, não cabe nada. Aqui tem um fogãozinho. E a cama. Tá, agora tem que construir essa tal de serraria. Então a gente vem aqui e clica no... Pra caber. Eu preciso de cinco madeiras, então tem que cortar mais árvores. Só deu uma madeira aquela árvore? Não é possível. Eu não sei se uma rachada quebra aqui nesse jogo. Essa daqui demorou. Deu duas madeiras naquele tronco. Tá fácil pegar madeira aqui não. Aqui a gente corta mais uma. É, cada árvore tá me dando uma madeira apenas. O tronco que tava no chão deu dois. Aí cortamos aqui. Pegamos tudo. Agora dá pra fazer a serraria. Vamos fazer ela. A serraria parece que é uma maquininha. Não é realmente uma... Serraria igual em outros jogos. Fazer a serraria aqui. É do lado do correio. Aí, aí. Tá feito. Dá pra eu chegar aqui e selecionar uma receita, que é tábua de fazenda. Uma madeira de fazenda. Eu preciso de uma. Mais uma madeira pra fazer aquilo ali. Dá pra ter que cortar a árvore, pô. Dá a linha machadada. Aí, peguei a madeira aqui. Agora a gente clica aqui. E... Acho que eu tava descendo o machado no negócio aqui. Beleza. Agora eu tenho que pegar a picareta de cobre. Acho que nem era pra fazer aquela madeira ali na real. Tá, agora faz o serviço cedo ou tarde. Uma picareta de cobre serve pra extrair rochas, cristais e minérios. Agora eu tenho que escolher aqui a picareta. E dar a linha aqui na pedra. Peraí, eu tô curioso. Dá pra nadar nesse jogo? Aparentemente não. Pelo menos não aqui. Deixa eu ver se ali na praia... A água desse jogo é bonita, bem feita. Pelo menos aqui na beira. É, dá pra nadar aqui não. Vamos abrir o baúzinho. Descobrimos novas receitas. Bom, vamos ver lá. Tem aqui os magarrocha da fazenda. Bater a picareta aqui na pedra. Aí. E agora? Pegue o projeto da fornalha. Ah, agora eu tenho que fazer uma fornalha. Preciso de... Peraí, por favor que eu preciso. Oh, meu Deus. Preciso de três madeiras e três pedras. Pedra eu tenho duas. Então, se eu bater aqui, eu pego mais uma e completo essa missão aí, né? Agora eu vou vir aqui e quebrar esse tronco no chão, porque eu já sei que ele dá mais. O que é que vai ver? Um dado cogumelo. Vamos lá. Força. O jogo também tem tempo, ó. Tá passando ali o dia. É, agora já dá pra fazer a fornalha. Essas caixas aqui que eu não tô entendendo, né? Tá, a fornalha. Aperta B, vem aqui na fornalha. Vamos escolher um lugar pra ela. Colocar aqui do lado da serraria. Ah, eu tenho que transformar antes a madeira aqui, ó. Tá. Tá sendo feita. A primeira já foi. Como que eu abro o inventário, tá? Aqui tem um mapa também. Tem um mapa. Legal. Tá, agora dá pra eu vir aqui e fazer a fornalha. O que dá pra fazer aqui? Carvão, fertilizante, vidro e tempero. Pegar o projeto de fundição de minério. E aí? E aí? Agora eu tenho que construir a fundição de minério. Eu preciso de três pedras e seis cubos daquele ali. Aquele cubo ali, a gente faz onde exatamente? Aqui, ó. Então eu preciso de seis pedras. Agora eu preciso de seis cubos. É isso, né? Então agora, essa parte que a gente tem que pegar muita pedra. Seis. O que tem aqui dentro desse lugar? Será que é uma mina? Caverna abandonada da fazenda. É isso que é massa, velho. Só que eu preciso de uma tocha aí, né? Ih, se eu entrar ali, o negócio vai escurecendo tudo, velho. Macabro. Caiu uma pedra, não nada ali. É, eu acho que pra eu explorar esse local aí, eu tenho que, no mínimo do mínimo, ter aí uma tocha. Uma fonte de luz. Barulho de sapo. Pelo menos a pedra que eu preciso tá dando pra eu pegar aqui. Será que tem bicho aqui pra enfrentar, tipo, no Stardew Valley? O que aconteceu que vai? O bom é que aqui não tem energia, aparentemente. Então eu posso ficar quebrando até não querer mais. Bom, consegui as pedras aqui. Agora eu tenho que fazer seis cubos daquele. Três, quatro, cinco, seis. Tá, eu tenho que fazer também. Preciso de três pedras normalzinhas. Quantas que eu tenho aqui? Exatamente o que eu preciso. Apesar que ele tá dizendo que eu não tenho, né? Ah, é uma pedra diferente. Não é essa pedra que eu já tenho, não. O problema é que eu não consigo passar o mouse em cima pra ler o que que é aquela pedra ali. Porque se eu clicar aqui, vai direto lá fazer. Então eu tenho que descobrir, eu acho que eu consigo essa pedra aqui é mais escura. Será que dá pra fazer ela aqui? Aqui não. E aqui? Ah, é aqui, ó. É carvão, eu preciso de palha. Quantos negócios tem se eu preciso mesmo? Três, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Beleza, tá sendo feito. Acredito que agora eu já vou poder fazer aí. Na fundição. Fundição. Vou fazer ela aqui. Esses negócios básicos eu vou fazer tudo aqui do lado. Tá lá. Tá aqui. Dá pra fazer cobre e minério de cobre. Minério de cobre. Na verdade dá pra fazer barra de cobre e imã de cobre. Agora eu tenho que visitar a prefeitura pra começar a vida nova. Posso ir lá se eu souber onde que é. Só que não estão me dizendo nada sobre onde que é isso daí. Vou supor que é ali, mas eu não sei. Onde será que é esse negócio? Será que dá pra dormir já? Porque já é sete da noite. Se eu fosse uma prefeitura, vou pra esse lado aqui mesmo. Isso aqui não é uma prefeitura, mas nunca. Mas vamos entrar, vai que... Nossa, isso aqui é um templo. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui no templo agora. Vou separar os seus itens que se perdem ao morrer. E perder meus itens? Não, meus itens também, né? Chicote de cobre. É, se tem chicote de cobre, quer dizer que tem monstro nesse jogo. Tá, vamos aí seguir na saga da prefeitura. Cidade. Então aqui é uma cidade. Eita, bate no microfone aqui. Extrai, né? Tá, aqui tem uma bigorna. Preciso de um monte de coisa ali pra melhorar meu chicote. E... Ó, tem um negócio verde me mostrando que é pra cá, ó. Tem um baúzinho ali, hein? Tô de olho. E agora? Pra cá. Caramba, tem carro no jogo. E aí, man? Bom, aqui o jogo tá em português aí, né? Autorização, cozinheiro. Cervejeiro. Caçador de tesouros. Ferraria. Pescador. Joalheiro. Arqueólogo. Domine a arte de encontrar e reparar artefatos antigos dos templos. Isso aqui não é dificuldade do jogo, nem uma profissão, eu acho. Pegar arqueólogo. Posso escolher outra, mas não ter que pagar pra trocar. Fale com a Ariana no topo da colina com vista pra cidade. Bom, acho que é isso. O tutorial era isso daí, né? Então é isso. Tirei suas dúvidas aí, deixa o like, se inscreve aí. E até mais.